Uma rubrica ridícula! Vá! Vou primeiro cantar o audio-genérico e espantem-se! Com o meu talento, vou fazer com a boca! Mas olha, tu cantas muito bem! Vai cantar outra vez! Eu já sabia que tu cantavas! Então vá! Vou ao audio-genérico, está bem? Tuturu-turu-turu-turu-turu-turu-turu-tuturiais da Rita! Estou com arrepios de vergonha alheia! O teu talento é realmente espantoso! Por acaso é espetacular! O que é que traz hoje para os teus tutoriais da Rita? O que é que eu trago hoje, Diogo? O que o público português ansia...